A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 22 de janeiro de 2020, quarta-feira. O Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, Porque eram duros de coração. E disse ao homem, Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, Imediatamente tramaram contra Jesus, A maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores, Que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe. Deus os abençoe.